Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre alimentos em inglês, falar sobre o gosto dos alimentos. Vamos lá, então? Você sabe como descrever os alimentos em inglês? Dizer se eles são bons, se é salgado, se é doce, se é apimentado, como dizer isso em inglês? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 6, lição 3 e as expressões como descrever comida e clicar em começar. Se você não fez ainda as atividades na plataforma referente a essa lição, é muito importante que você faça. Assim você vai poder praticar, aprender esse vocabulário e se você já fez, você pode refazer quantas vezes você quiser. Assim você vai revisar e reforçar ainda mais o conteúdo que você já estudou. Então, gente, nós temos aqui adjetivos de gosto. Então, a comida ela possui diferentes sabores. Nós vamos aprender aqui alguns adjetivos para descrever a comida que você come. A gente tem aqui o adjetivo sour. Sour quer dizer azedo. Então, o exemplo, lemons are sour. Os limões são azedos. Temos também salty, que é salgado. The fries are very salty. As batatas fritas estão muito salgadas. Temos também o adjetivo sweet, que quer dizer doce. I love sweet desserts. Adoro sobremesas doces. Tem também o spice, que é apimentado. It's really spicy. É muito apimentado. E the salad is fresh. Fresh quer dizer fresco. A salada é fresca. Veja então que esses adjetivos a gente pode utilizar para falar sobre os sabores dos alimentos. Você pode usar adjetivos também de nacionalidade para falar de tipos de comida. Por exemplo, se eu quero falar comida japonesa ou comida italiana, eu vou usar Italian food ou vou usar Japanese food. Que aí eu estou utilizando um adjetivo de nacionalidade para falar de um tipo de comida. E nós usamos os adjetivos gerais para dizer se a comida é boa ou não. Então, se eu quero dizer que a comida é muito boa. Como que eu expresso isso em inglês? Veja aqui alguns exemplos. The restaurant has delicious food. O restaurante tem uma comida deliciosa. Delicious. Temos também o really good, que quer dizer muito gostosa. The food tastes really good. A comida está muito gostosa. Se a comida está média, não está nem muito boa, também não está ruim. Está média. Então, a gente vai dizer o ok. My salad is ok. Minha salada está ok. Ou então, isn't bad. Não está ruim. The sandwich isn't bad. É bad. E tem também o ruim. Se eu quero expressar que aquela comida não está boa. Está ruim. Como é que a gente pode usar? The soup tastes bad. A sopa está ruim. Ou então, my salad is awful. Minha salada está horrível. E agora, eu tenho aqui uma atividade para propor para vocês uma atividade de escrita. E aí, what's your favorite restaurant? Why? Qual é o seu restaurante favorito e porquê? Em cima dessa resposta, você vai escrever um diálogo curto em inglês, sugerindo o seu restaurante favorito para um amigo. Lembre que antes da escrita de um texto, você tem que fazer o planejamento. O que é isso? É você pensar o que você vai escrever, pensar nos adjetivos, na característica desse restaurante que você gosta. E aí, você vai organizar as suas ideias e começar a escrever o rascunho. Depois do texto escrito no rascunho, você vai revisar, fazer as correções que forem necessárias. E aí, você vai escrever a versão final do seu texto. É essa versão que você vai compartilhar com seus colegas e com o seu professor. Ok? Então, é muito bom que você pratique a escrita e pratique também essas etapas da escrita de um texto. Bom, alunos, nesse vídeo, nós falamos sobre gosto de comida, como descrever uma comida em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!